Eu sei que eu tô atrasada com esse vídeo, mas é que... O meu cachorro comeu o roteiro do vídeo, aí não deu pra gravar, né? Não desistam de mim. E aí, pessoal? Eu sou a Giovanna e seja muito bem-vinda a Maratona dos Séries. E hoje vamos falar do episódio... Doze? E hoje vamos falar do episódio doze da nora temporada de The Walking Dead. Foi um aperzinho bem morno, mas no contexto da história, contando com todos os episódios que vinham vindo sendo muito bons, a gente sabe que não dá pra todos os episódios serem incríveis e terem muitas novidades e muitas coisas daoras. Sempre vai ter um episódiozinho mais ou menos, e esse foi um deles. Tô satisfeita, comparado ao que tava tendo no começo da temporada, esse episódio aqui foi a oitava maravilha do mundo. Então o Walking Dead tá seguindo por um caminho legal, o episódio foi mais ou menos, mas no geral da história tá bom, tá indo. Tô satisfeita. A gente descobriu mais sobre os sussurradores, a Alfa tava perguntando pra Lidia aí, como é que é, o que que é, o que que você descobriu lá, quem é esse pessoal, o que que eles têm, quantos são, e a Lidia foi passando meio que umas informações falsas, nada muito comprometedor pra não denunciá-la ao pessoal de Hilltop. Você consegue ver que ao mesmo tempo que parece que ela ama a mãe dela, e ela quer estar com o pessoal dela, parece que ela defende também o pessoal de Hilltop, e ela quer ser uma pessoa normal, eu tenho muita fé na Lidia. Ela tá meio confusa ainda do que ela vai escolher, do lado que ela tá, mas provavelmente ela vai ficar do lado do Henry, do lado do pessoal de Hilltop, Alexandria, Reino e etc. Eu tenho fé nessa menina. Eu não tava muito fã dela não, mas depois do que ela fez esse episódio, ela fez o que eu tava querendo fazer há muito tempo. Chamou o Henry de burro e deu um socão na cara dele. Mano, é o que eu tô querendo fazer faz tempo, dá um soco bem dado na fuça desse menino chato, ridículo. Foi atrás dela lá, ai gente, o que o amor não faz, né? O que o amor não faz? Olha, ir lá arriscar a vida atrás da menina cada uma. O trouxa tá gamado na menina, é isso. Daryl, a Connie e o doguinho tão meio que seguindo os rastros dos assurradores pra salvar a Donzela em perigo, no caso, o Henry. Vai ser muito legal a dinâmica dos dois nesse episódio. O jeito que eles se comunicam, a Connie vai só com o carderninho assim, muito legal. E os dois matando o Walkers juntos e correndo atrás do Henry. Eu gostei muito dessa amizade. Eu sei que tem bastante gente shippando, eu não sei se eu shippo ainda. Tô indecisa, gente, eu não quero me iludir tão fácil com o shipp. Eu não tô afim de chorar. Que no final eles se separam, alguém morre. Vai Giovanna chorar por causa de shipp. Só passo nervoso com esses shipps de série. Vamos com calma aí nesses shipps, porque eu não quero me iludir com série. Mas e você, esses shipps, os dois? A gente viu o acampamento dos sussurradores e cara... Muitos, muitos, muitos sussurradores. Não dá pra contar. Deve ter pelo menos mil lá. Pelo menos. Pra cima, pra cima. Se eles forem ter um confronto mesmo, em batalha com o pessoal, com os sobreviventes, nossos grupinhos, eu não sei se eles têm a mesma quantidade que eles. Eu acho que pode até ter, eu não tenho certeza. Tô tomando todas as comunidades. Eu não sei se chega no nível de pessoas que tem ali. Mas pelo menos as comunidades têm mais armas. Tem mais armas de fogo, tem mais estrutura. Tem muros pra barrar esse pessoal, pelo menos. Espero, né? No último vídeo que eu gravei aqui pro canal, eu falei que a Alpha já é doida antes mesmo do Apocalipse. E confirmações foram dadas aqui. O Apocalipse aconteceu, a Lídia tinha uns 6 ou 7 anos. A Alpha tava contando pro Beta que quando a Lídia tinha 3 anos, ela pegou uma sacola da roupa, ela pegou um plástico da roupa que a Alpha tinha alugado na lavanderia, sei lá, e se afogou. E a Alpha, em vez de ir ajudar a criança, tirar o plástico pra criança respirar, ela ficou vendo a Lídia se afogar. Depois que ela quase morreu, ela foi acudir uma menina e falou, pra você aprender. Você já vê que a mulher já é doida? Não é do Apocalipse, faz tempo. Tempos e tempos e tempos que essa mulher é doida. A gente conseguiu pegar mais um pouquinho dos sucessores aí. A Alpha cortou a cabeça de uma do próprio povo dela, de um casal lá que duvidou dela, cortou a cabeça de uma e deu na mão do namorado chorando, e matou o cara depois. Pra vocês verem como eles são sombrios. E que rolam as cabeças. Eu achei esse episódio bem forte, essa cena aí. Até que eu levei tipo de boa, se fosse eu assistir no The Walking Dead, lá na primeira temporada, cara, eu realmente tive que me adaptar com o The Walking Dead, porque eu tinha muito medo, eu não dormia. Aqui em cima de casa passa mais helicóptero do que no The Walking Dead. No meio do meu vídeo. Quem achou isso forte, relaxa, porque é só o começo. Essa temporada ainda vai ter muita cabeça cortada, do nosso pessoal, do pessoal que a gente gosta. A gente viu o Beta pela primeira vez, e depois o Darren e a Connie conseguiram levar um monte de walkers lá pra acampamento de sucessores, começaram a comer todo mundo, foi a maior gritaria, e eles conseguiram pegar o Henry, e o Henry levou a Lydia junto, porque não vive mais sem a menina. Lá em Alexandria, Michonne tá querendo cantar de galo. Acha que manda em tudo. A maioria do pessoal quer ir pra Feira do Reino, pra poder ajudar o Reino, eles estão precisando. Pouquíssimas pessoas não querem ir por medo dos sucessores, mas é Michonne que manda, Deus no céu e Michonne na terra. Aí ela vai lá conversar com o Negan, porque ele fugiu e tal, ele fala umas abobrinhas que não dá em nada, aí ela não satisfeita vai lá brigar com a Judith. Judith, que é ícone, vai lá e já dá umas lições de moral na Michonne, no final a Michonne decide que vai abrir a votação, que o povo decida. A hora que a gente vê já tá todo mundo preparando as carroças pra ir pra Feira, e a Michonne tá lá com cara de tacho. Acaba o episódio aí, e o episódio que vem em Feira. E é claro que os sucessores vão dar um jeito de causar, de alguma maneira eles vão causar nessa Feira. E outra, o Reino não sabe da ameaça dos sucessores. Eles tinham... Alguém de Hilltop tinha que ter tido a noção na cabeça. Pô, vão enviar um mensageiro pra avisar as outras comunidades, que tem um monte de walker maluco por aí. Não, não enviaram ninguém. Então, tipo, o Reino não sabe. Se eu não me engano, ninguém foi lá avisar. O Reino ainda não sabe que tem sussurradores, não sabe que no meio dos walkers tem gente fantasiada de zumbi. Ou seja, pode dar muito ruim essa Feira. E você, o que achou do episódio? Deixa aqui nos comentários. Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. A gente tem vídeo de Talkin' Dad toda semana. Deixe seu like e compartilha muito esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. Bom, é isso aí. É nóis. E... Fui! 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 Obrigado.